Acho que você chegou até a comentar que um dia você gostaria até de ter um curso. Eu quero fazer um curso, eu quero estruturar isso. Isso é muito bom, te super incentiva a fazer, porque as pessoas precisam desse tipo de informação. Tem muita coisa mais para a formação do instrumento do que essas coisas que o todo vai precisar, que o coletivo vai precisar. E a pessoa não se interessa, porque se é para o coletivo, por que eu vou me especializar nisso? Porque a grande verdade é que o coletivo eu entro lá e vejo o que faz. As pessoas pensam um pouco assim e acham errado. Explique-se de novo, não sei se eu entendi. Olha só, quando você vai vender um curso que vai beneficiar o coletivo... Esperar que todos terão acesso à mesma informação. É, ele vai gastar tempo e dinheiro num negócio que vai beneficiar a banda dele. Ah, sim. Não a imagem dele como guitarrista, não ele individualmente, talvez. Uma boa canção, todos se beneficiam na banda. Porra, com certeza. Não é verdade? Sim. Então esse curso de composição que você vai ensinar as pessoas vai beneficiar a banda, todos os caras. Então por que o cara vai gastar tempo com isso? Eu acho que a maioria tem uma visão um pouco mais individualista sobre a sua própria formação. Que doideira, eu nunca tinha pensado nisso. É, eu pensei na marra, porque eu tenho um curso de composição. Aham. E observando bastante o público e tal, conversando com eles, eu percebo aos poucos que essa é uma das resistências. Que doideira, velho. É uma das resistências. Falar queira, velho. É inconsciente, mas quando você faz algumas perguntas, a gente faz muitas pesquisas. Aham. Nas respostas a gente consegue perceber. Interessante, velho. Que no fim das contas ele prefere, por exemplo, gastar o curso... Eu posso dar o mesmo conteúdo, mas se eu chamar que é um curso de guitarra, ele vai estar mais interessado. Por quê? Porque ele quer aprender a guitarra, ele quer aprender o instrumento dele. Isso é muito doido. Só que eu queria falar com baixista, baterista, pianista. Eu quero falar com todo mundo da banda, entendeu? Sim. É, eu não sei. Porra, eu amo metal, assim, tipo, mesmo. Tenho todo o respeito do mundo por esse estilo e aprendo muito e amo muito. Mas, tipo, eu sinto que isso é mais presente no metal. Essa coisa do individualismo dos caras entre a banda, assim. Sim. E a gente perde muita banda boa, inclusive de metal, porque acaba faltando isso. Aham. É um monte de cara, querendo tocar bem, querendo mostrar o seu. Ah, legal, recebe o demo de mão de banda e tudo, o link e tudo mais. É doido. A ideia, a ideia... Tem um exemplo dos Beatles que eu acho que é bom. O Paul ter composto a música e ter deixado um espaço ali onde o George Harris colocou, tipo... Tipo, o cara, ele fez um contraponto icônico, né? Sim. Com uma resposta à composição ali do Paul, né? Tipo, eu acho que esse processo de se enxergar como arranjador e o arranjo ter um peso na composição quase que igual, assim, é uma coisa que também os compositores, às vezes, não vão ter. Eu tô dando um outro lado da moeda. É quase que o oposto, assim. Tem uma vaidade também, né? Não, o que importa é violão e voz, melodia, harmonia e letra. O que vem, vem. Tudo bem que a obra realmente é, né? Melodia, letra. Mas é a banda que vai contar a história, né? Sim, cara. Tem tanta canção que, tipo, a letra é foda, a melodia é o quê, assim? Não o quê de bom ou ruim, mas o quê de nem chamar tanta atenção e os arranjos estão ali trazendo as novidades e contando a história, né? Então, tipo, porra, tem tanta forma de fazer música, né, mano? Tipo, buscar essas possibilidades. Eu acho que é o mais intrigante, assim. Então...